Distribuição Focos Filmes Distribuição Focos Filmes Distribuição Focos Filmes Distribuição Focos Filmes O Enfezado! Rápido, Will, pegue o mosqueteiro! Acho que não precisamos dele. O Enfezado está ficando cansado de comer esse palitão de dente. Mas que coisa, acordar com isso? Eu estava tendo um sonho tão bonito. Droga, ele rasgou nossa cortina. Agora, o que vamos usar para manter as moscas fora daqui? A gente só precisa pendurar de volta, só isso. Eu acho que não, pai. Olha, ele comeu parte da cortina. Comeu uma parte? Espera um pouco. O Enfezado é carnívoro. É bom alguém contar isso para ele, porque metade da nossa cortina sumiu. Acho que sei por quê, pai. Por quê, Holly? A cortina que penduramos é feita de erva de dinossauro. É erva de dinossauro? Bom, é assim que eu chamo. E por que chama assim? Bom, porque eu vi o Spot brincando com isso um dia e lembrei que os gatos gostam de erva do gato. Isso pode explicar por que o Enfezado fica tanto em cima da gente. Como assim? Bom, aqui em volta está cheio de erva de dinossauro. Bom, se é só por isso que ele vem aqui, então vamos pegar tudo e jogar na fenda. Daí talvez o Enfezado pule lá de cima e nós todos podemos dormir. Holly! Ah, não. Pensando melhor, talvez não tenha sido uma boa ideia. Ah, não. Foi uma ótima ideia. Se tirássemos todas as ervas de dinossauro da aqui, o Enfezado não estaria tão interessado em nós. Podemos começar logo depois do café da manhã. Você e essa sua bocona. Bom. Olha só no que você meteu a gente. Bom, pelo menos o papai está ajudando também. Olha, eu ia pescar hoje. O peixe ainda estará lá amanhã. Não tem mais ninguém por aqui para pegá-lo? Bom, aqui tem mais. E vocês? Estão fazendo um ótimo trabalho. Ah, obrigada, pai. Will, posso te ajudar com isso? Não, obrigado, pai. Não está tão pesado. Tem certeza? É, tenho. Quando reunimos muitas ervas, elas têm um cheiro forte. Tem, sim. Quero que tomem cuidado com o Enfezado e os seus amigos. Se tem certeza que podem cuidar desse lote de terra, vou começar no pedaço ao sul da caverna. Bom, eu posso cuidar do meu. A gente vai ficar bem, pai. Certo, mas lembrem-se, cuidado. Olha, o que pensa que está fazendo? Sabe que não pode carregar tanto peso quanto eu. Posso, sim. É muito pesado. Você vai se machucar. Consigo carregar qualquer coisa que você consegue. Holly, você é uma menina. Bem observado. As meninas conseguem fazer qualquer coisa que os meninos fazem. Tá, então tenta. Vamos. Quer descansar? Não. Vamos continuar. Olha, se estiver cansada, é só falar. Não. Eu vou descansar quando você descansar. E eu não estou cansado. Tudo bem. Vamos. Puxa, como isso fede. Cuidado para não cair da borda. Não se preocupe. Não pretendo fazer isso. Vamos jogar os fardos na fenda e voltar para a caverna. Daqui. Cansada? Não. Só se você tiver. Pois eu estou. Vamos naquelas pedras para descansar. Tá. Dá para sentir o cheiro daquelas ervas daqui. É, eu também estou sentindo. Holly. O que foi? Olha. O que acha que é? Parece um homem. É um homem. Ele está morto. Eu sei lá. Olha, é um boneco. Um boneco? O que um boneco está fazendo aqui? O que importa é quem colocou ele aqui. Me ajuda a tirar o boneco para ver. Olha. Ele tem calças bem curtas. Acho que são knickers. O que são knickers? São calças que vão só até os joelhos. Daí você usa meia dessa parte para baixo. Sabe, como naqueles filmes antigos de televisão. Tem cheiro de erva de dinossauro. É, acho que quem fez ele colocou os amambaias dentro. Tem uma coisa no bolso da camisa. Sentiram o cheiro da erva de dinossauro? Vem. Rápido, atrás das pedras. Esquecemos o boneco Corre para aquelas árvores que eu vou pegar o boneco Will Rápido, antes que eles cansem de gritar um com o outro e decidam brincar com a gente Mas... Não se preocupe, eu vou ficar bem Vai, louco Holly Onde está o Will? Ele ficou para pegar o boneco Boneco? Que boneco? Do que está falando? Olha, ele está chegando O que é isso? Encontramos entre umas pedras Tem um livro dentro do bolso dele Um livro, e o que diz? Não sei, o enfesado é a hélice Apareceram antes que a gente pudesse ver Bom, eles vão ficar um tempo fazendo aquilo Venham, vamos voltar para a caverna e dar uma olhada Tá bom Que tipo de livro é, pai? Bem, isso me parece algum tipo de diário É difícil ler a caligrafia É difícil ler a caligrafia Esperem aí Ouçam isto Finalmente consegui ensinar ao povo macaco peludo algumas palavras da linguagem cristã Eu chamo aquelas criaturas lagarto terríveis de Islisteques Por causa de Joshua Islisteque Mas os homenzinhos o chamam de Sarisataka Ou algo parecido Pai, deve ter sido ele que escreveu aquele aviso nos pilares perto da cidade perdida As gigantescas e assombrosas feras não nos dão um instante de paz Pai, ele disse nós São dois Há um tipo de planta que as feras gigantes gostam Ele deve se referir a erva de dinossauro É, o que parece E aqui continua Harry Potter já foi embora há dias Esse deve ser o nome do outro homem É, eu tirei as minhas roupas As enchi com aquela coisa verde esquisita que os monstros apreciam tanto E fiz uma imensa fogueira Vou colocar o meu boneco à vista perto do fogo Para que aquelas criaturas infernais pensem que sou eu Eles não vão se aproximar até o fogo acabar Até então eu devo ter atravessado a fenda E entrado na caverna onde os pilares terminam É a cidade perdida Certo Tem mais alguma coisa? Só mais um pouquinho Se eu estiver certo Não tenham medo, pobres e estranhos sofredores Que estiverem lendo isso Eu deixo pistas nas pedras E no papel assim como eu fiz com isto Mas é só isso? Está faltando a outra parte Pai, a outra parte deve estar na cidade perdida Pai, o que acha que quis dizer mencionando que Harry Potter já tinha ido há dias? Ido para onde? Eu não sei Você acha que ele quis dizer que Harry Potter escapou daqui? Bom, só há uma forma de descobrirmos É, encontrando o resto do diário na cidade perdida E os Islistex? Ainda é a temporada de hibernação Ah, pensei que tinha acabado Bom, quase Mas acho que ficaremos bem Então, o que estamos esperando? Vamos nos livrar desse boneco no caminho Senão teremos que dedetizar a caverna quando voltarmos É Ô pai, olha O enfesado está seguindo a gente Não se preocupe Ele vai parar quando chegar na fenda Vamos Ei, olha O enfesado está tentando nos seguir Eu não acredito nisso Ele está atravessando a fenda A Alice não vai gostar disso Venham Vamos para a cidade perdida Antes que ele atravesse Pai, para onde o diário dizia que ele ia? Dizia que ia para a caverna Onde os pilares terminam Mas há três entradas na cidade perdida A qual ele se referia? Não é a entrada principal no centro Sabemos que ela dá para o poço do Islistex Para a casa do Wannick Bom, então talvez seja esta aqui Eu acho que não, filho Ele provavelmente teria mencionado os pilares caídos É Acho que estava falando da outra mais distante do outro lado Ei, pesado E a Alice? Rápido Fiquem atrás dos pilares Estaremos seguros lá Fiquem atrás dos pilares Amor Fiquem atrás dos pilares Fiquem atrás dos pilares Acha que deveríamos apresentá-los? Nunca vi a hélice tão zangada. Eles são muito territorialistas e o enfesado invadiu o gramado dela. Olha lá, a briga vai começar. Ele vai machucá-la. Vem. É melhor sairmos daqui antes de que pisem na gente. Venham. Vem rápido. Vem, Rony. Vem. Vem, Rony. Estão brigando mesmo. Vão se cansar depois de um tempo, se não se matarem primeiro. Será que é desta caverna que o diário estava falando? Deve ser. Veja aquilo. É igual aquele aviso que tem no Pilar na selva. Sim, definitivamente ele veio por aqui. Vem, vamos seguir o túnel e ver onde está. Vamos. Espero que a gente não encontre nenhum islistete. Eu duvido que encontremos, a não ser que de repente fique mais quente. É, enquanto o ar fica frio assim, eles continuarão dormindo. Olha, pai, tem alguma coisa lá. Vem, vamos andando. Parece que alguém ficou algum tempo aqui. É, veja todas essas cuias. E aquele cobertor. Parece que alguém ficou aqui por muito tempo. O que é aquilo, pedras para tirar nos islistex? Não, querida. Parece uma marcação. Uma o quê? É uma espécie de marco. Um sinal que diz, olha aqui. Provavelmente tem algo embaixo. Está frio aqui dentro. Eu não estou me queixando. Tudo bem. Maravilha. Olha isso. Olha, pai. É a outra metade do diário. Tem um mapa aqui. O que diz aí? E algo escrito. Não tem um mapa aqui. Finalmente encontrei a trilha de Harry Potts. Ele veio para cá, mas não saiu. Eu sinto isso. Há um buraco lá entre os homens lagartos mortos. Deve se referir aos Islistecs dormindo. Aquele buraco leva diretamente para New England. Harry Potts entrou naquele buraco e foi para casa. Anime-se, estranho. Eu lhe deixo este mapa. Vou seguir meu melhor amigo Harry Potts. Acha que ele inventou isso, pai? Bem, eu não sei, Will. Mas ele não voltou para cá. Onde o mapa diz que fica o buraco? Vou verificar. Espere aí. Parece que devemos ir por ali. Você acha que é a saída, pai? Eu não sei, Holly, mas vamos descobrir. Tudo bem. Ainda estão dormindo. Ficaria feliz se eles nunca mais acordassem. Venham, vamos andando. Venham, querida. Venham, querida. Pai, o que foi isso? Acho que devo ter chutado uma pedra ou algo assim. Aqui dentro temos que procurar uma seta. Como aquela? Sim, aquela. Aponta para aquele buraco na pedra. Pai, deve ser o buraco que ele descreveu. Bom, já viemos até aqui. Eu vou primeiro, a Holly em segundo e, Will, cuidado aí atrás. Tá bom. É pequeno mesmo. Teremos de ir engatinhando. Vamos. É um poço de lava. Com certeza, se não parece, o caminho é de volta para casa. Não parece mesmo, querida. Ah, não, pai, veja. Nenhum deles conseguiu. Tudo bem, querida, calma. Tudo bem. O resto do diário. O que diz? Espere aí. Não estou gostando. A lava está começando a subir. Acha que vai subir fervendo? Acho que não, Will. Não há sinal que tenha acontecido isso antes. O problema é que vai ficando mais quente. É, está um pouco mais quente. Os Isles Decks. Provavelmente é isso que os tira da hibernação. Vamos, temos que sair daqui, rápido. Vamos. Vai, Holly. Vamos. Vamos. Não, não, por aqui. Vem, pai. Vamos. Vai, rápido, rápido. Vai. Vai. Eles estão acordando. Corram. Vamos logo. Vão. Vai. Corre. Vai, Holly. Corra. Vamos. O que vamos fazer? A gente pode morrer lá. Will, ainda tem os cristais? Tenho. Quando eu disser três, vamos jogá-los juntos. Um, dois, três. Vamos. Vamos. Pai, nós ainda não lemos a última parte do diário. Eu esqueci. Vamos ver. Meu caro e infeliz estranho. Se estiver lendo isso, você já deve saber que esta não é a saída desta miserável terra desolada. Volte. Saia desta caverna borbulhante. Os islis-tex acordam. Quando o caldeirão do diabo ferve. Eu fiquei tempo demais. E eles estão esperando que eu saia. Onde quer que meu amigo Harry Potter esteja. No céu ou no inferno. Eu espero que ele tenha falado bem de mim para quando eu chegar lá. Pelo menos terei saído daqui. Assinado Peter Koenig. Um soldado raso do exército revolucionário. Do general Washington. Apoio do exército de Teólico. Do general Washington. Apoio do exército de Teólico. Do general Washington. Onde quer que ele tenha falado isso. I'm lost. I'm lost. Find me. Living in the land. Of the law. Living in the land of the Lord